Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona! Shihaya tá aqui. Hã? Ela tá me chamando já? Nós podemos começar durante o dia, já que você é um aluno. Só não podemos fazer durante a chuva, já que vamos ficar do lado de fora. Mas, se eu sou estudante, venha durante o dia para ver a sua fortuna e ir de noite para o teste. Ok, calma. Se eu sou estudante... Eu tô indo aí, Shihaya, mas se eu sou estudante, por que eu deveria ir aí durante o dia? Talvez durante a tarde? Eu não sei. Ela disse mesmo para vir aqui durante o dia. Ela disse para vir aqui durante o dia. Ok, eu não sei. Talvez você queira que eu falte à aula. Ou talvez eu não esteja entendendo direito. Enfim. Ah, eu estava curiosa para ler a sua fortuna. Eu tentei inúmeras vezes, mas a carta Empress continuava aparecendo. Isso é algo ruim? Da última vez, eu senti que você estava tendo algum problema com uma mulher. Mas, eu sinto algo diferente agora. Enfim. Ah, por favor, sente-se. Vem. Poderia ler o seu... 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 Seu destino. Ah, ok. Por favor, sente-se. É, claro que ela pode. Eu tô tentando falar rápido demais porque é o ritmo dela. Mas, tudo bem. É aqui. Lucky rating. É... Eu primeiro começo com isso daqui. Pedindo para aumentar algum status. E depois eu escondo status que eu quero aumentar 5 mil ienes. Só que você já me roubou de marcha e raia, mas... Tudo bem. Vamos pagar mais um pouco. Dessa vez eu tenho dinheiro para gastar. Não como se eu não tivesse. Quando eu tinha... Pago por aquela pedra idiota. Mas, ok. É aqui que a gente vai escolher o nosso status para aumentar. E eu vou escolher o charme. Obviamente. Porque eu tenho que continuar na cova dentro de uma coisa. Hum... 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 Uh... É... Uma carta devil? Parece que você vai conseguir bastante benefícios por tentar aumentar o seu charme. Ok. Então... Essa é a hora que eu tenho que aumentar o meu charme. Isso é tudo por hoje. O que você acha? Eu espero que você esteja feliz com o seu destino. Estarei ansioso para essa próxima visita. Ok. Foi isso. Agora quando eu tentar aumentar o meu charme... Será que eu posso vir para cá? Eu tenho tempo livre e extíncipe. Ah... Droga. Apenas adultos. Eu vejo o cinema. Eu não sei. Eu quero encontrar um lugar para aumentar o meu charme e testar isso. Já que... Agora eu tenho o charme aumentado. Para sempre que eu quiser. Eu poder aumentar mais ainda. Tem... O que aconteceu ali? Não foi... Eu não aumentei o meu charme. Mas eu aumentei os pontos que eu vou ganhar quando eu aumentar o meu charme. O que é ótimo porque não passou o dia nem nada. Então eu posso vir aqui a qualquer hora que eu não vou perder nada por isso. Então... Talvez... Exatamente. Vai ser aqui no meio do café que eu vou vir. Eu serei muito feliz com... Talvez uma outra empregada que não seja... A Clara? O nome da outra? Eu já nem me lembro mais o nome dela. É. Aqui aumenta o meu charme, né? Calma. Eu não li de novo. É. Ok. É charme. Então vamos lá. Ah não. Essa garota de novo não. Pelo amor de Deus. Bem-vindo de volta, mestre. Então, qual será o seu pedido? Uma nova empregada, por favor. Tá legal. Clara, é o seguinte. Eu vou lhe pedir de novo um relaxing coffee. Tá me ouvindo? Relaxing coffee. Não é difícil. Você sabe fazer. Eu pedi daquela vez. Você errou. Mas dessa vez você vai conseguir. Não é? Não é, Clara? Me descobri para fazer você esperar. Aqui está o seu relaxing coffee. Boa, Clara. Dessa vez você fez isso certo. Eu fiz com todo amor. Então, eu aprecii quando está quente. Blá, 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 blá. Provavelmente é café instantâneo. Foi o que o Mona disse. E é bom que esteja... É. Eu não ligo mais para o gosto. A única coisa que eu quero mesmo é... Ganhar o charme. E eu acho que é o que eu ganhei. Se não foi charme, foi kindness. Mas eu... Eu queria mesmo era o charme. Será que eu ganhei... Exatamente. Beleza, conseguimos o charme. Então, se eu vier aqui de novo... E ela não errar o pedido... Ou talvez eu não reclamar pelo pedido... Eu posso pedir... Eu posso ganhar de novo o charme, quer dizer. Muito bem. Até mais, Clara. Você fez bem nessa vida. Bom trabalho. Bem na hora. Ola e Sakura, boa noite também. Tem muita louça que precisa ser lavada. Lamento, mas eu vou precisar da sua ajuda com ela. Ok. Não tem problema. Você me dá a casa de graça. É o mínimo que eu posso fazer. Isso me lembra. Você irá para o Havaí amanhã, não é? Já cheguei de ajuda por hoje. Pode subir e vá para a coma. Vê se se diverte. Eu irei me certificar de trabalhar em você sabe o que... Depois que eu tirar um pequeno descanso. Falando nisso, Sojuro... As pessoas em liberdade condicional... São permitidas de sair do país? Não há uma lei que diz que eles não podem. Desde que esteja tudo bem para mim... Está tudo bem para os olhos da lei. Digo... Não deixar um garoto participar dos eventos escolares... Não deve ser bom para sua reabilitação. Mas se alguma coisa ruim acontecer na viagem... Será responsabilidade da escola. Exatamente. É sério isso? Mona! Eu serei a sua mestre a partir de amanhã. Você não vai pedir por nenhuma lembrancinha do Havaí? Nenhuma boneca de Ula? Coisa do tipo? Não. Ei... O Mona está agindo estranho. Hum... Eu não sei o que ele tem. Será que... Você queria vir com a gente, Mona? Não necessariamente. Ei... 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 Não deixe o gato subir no bar, ok? Ai meu Deus... Pobre Mona... Que Mona esquisitão... Estaremos nos dividindo amanhã. Irei rezar para que as viagens sejam seguras. Obrigada. Cuide-se você também, Yusuke. E Futaba... Iremos confiar em suas análises. Deixa comigo. Apenas nos avise se você descobrir alguma coisa, ok? Ok. Nossa, o Futaba é tão confiável. Então lá vamos nós. E... Cuide-se o Morgana para nós. Tenha uma ótima viagem. Ah cara, eu adoro a Futaba. Mas ok. Mona... Nós precisamos conversar. O que é que foi? Tá tudo bem. Você não precisa se preocupar comigo. Apenas... Foco-se na viagem. É amanhã, não é? Como assim? Como que eu posso me focar na viagem depois disso? Será que eu posso ir embora? What? Não, calma. Olha só para o rosto do Mona. Ele tá triste. Ele tá claramente triste. E agora se ele tentar sair, ele fica feliz. Mona... Tudo que você quer é que a gente vá para a cama, né? Já sei o seu jogo, mas tudo bem. Vamos lá, então. Hey. Deixa para lá. Diverticei nessa viagem. Cara, como eu posso dormir com você desse jeito? Por favor, Mona, fique bem. O que está acontecendo? Cara... Qual o seu problema, gato? Galera... Cara... Que... Complicado. Por que ele tá assim? Tudo bem. Não sei se eu vou conseguir dormir de fato, mas... Talvez... Levar a virada para a viagem. É o jeito. Eu não consigo não me preocupar com o Salmon, né? Não sei se eu vou conseguir dormir. Você já está indo, huh? Ah, apenas não perca a linha, só porque eu não estou por perto para ficar de olho com você. Pode deixar. Eu ficarei de olho no afutado e no gato enquanto você estiver fora, você está me bebendo uma. Ahn, eu acho que ele consegue se cuidar sozinho em saco, obrigado. E aí Mona, como você está? Queremos falar do nosso próximo serviço quando você voltar. Ahn, eu mal vejo a hora. Ahn, eu estou tão dormida. Vai levar mais de 6 horas para chegar lá, então, por que não dormir no avião? Eu vou fazer isso. Ahn... 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 Esteba assimilizando. Isso é tudo que você dynamizou. Bem, só foram quatro novos, certo? Isso não está? E isso... Umaация nossa! Tchau, galera. Eles gostam de nos juntar perto da porta-borda. Por que não vamos tomar uma reunião de grupo antes de sair? Oof, parece bom! Você é nosso cameraman, ok? Deixe-me entrar também! Você também, Makoto! Tudo bem. O que? Onde eu deveria olhar? Deixe-me ver! Deixe-me ver! O que? Nossa, ela está certa! Como você poderia dizer, Futaba? Eu posso ver tudo o que passa pela câmera dele. Você está olhando agora, não é, Jack? Não subestime o médio do original. Falta sobre um trecho maluco. Estou tão feliz que ela não é um inimigo de nós. Deixe-me ver isso. Tchau, gente. Deixe-me ter um café-cófé? Volte logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Você é tranquilo, algo que tão incrível não acontece, você sabe? Mas, então de novo, acho que estou se sentindo um pouco cansado também. Vamos para a cama. Boa noite. Boa noite. Eu tive que ouvir o taxista reclamando por 30 minutos. Eu gostava de lidar com os problemas dos estudantes, mas eu esperava ter que fazer isso no exterior também. Isso deve ter sido horrível. Nós deveríamos estar fazendo coisas mais emocionantes. Quer dizer, nós estamos no mal de Itavaí, cara. Não era suposto a escola estar planejando alguma coisa. Quero mergulhar. Parece que não houve muito tempo para fazer nenhum plano organizado para a viagem. A falta de coordenação deles nos levou a usar estudantes como olheiros também. Falando nisso, Jack. Você está no quarto com o Mishima, né? Como tem sido? Interessante? Rio de... Rio de... Rio de... Ele só fala do Fensite. O tempo inteiro. Até no Havaí. Fensite. Eu tenho ouvido as pessoas falarem dos Fensativos aqui também ultimamente. Eles estão mesmo falando de nós? Eu acho que sim. Nós já fizemos a nossa estreia mundial. Cara. Só de falar nisso me faz querer voltar logo para o Japão. Você realmente não sabe aproveitar. Qual é? Vamos tentar esquecer dessas coisas agora. Mas as pessoas estão esperando por nós para consertar a sociedade. Não temos tempo para ficar relaxando por aqui. Eu não estou certo nisso. Espera. Que diabos? Viajar para o exterior promove grandes oportunidades para novos aprendizados. Eu gostaria de continuar aqui por mais ou menos tempo. Espera. O que você está fazendo aqui? Não era suposto essa escola de estar indo para Los Angeles. Para dizer a verdade. Aparentemente eles não conseguiram pousar. Dada a terrível tempestade que estava crescendo na costa oeste. Não houve sinais de que ela fosse parar. Então o nosso destino foi mudado para um lugar no Havaí. Você traz chuva para onde quer que você vá. Será que o que aconteceu no festival de fogos de artifício foi culpa dele também? Vem, Makoto. Não traga tempestades para cá. Entendeu? Eu farei o meu melhor. Coitado do Yusuke, gente. Falando nisso. Não há nada planejado para depois daqui. O que vocês todos vão fazer? Ah, é. Eu ainda tenho que cobrar umas lembranças. Minha mãe pediu para trazer algumas coisas para ela. Eu me esqueci completamente disso. Nós precisamos pegar alguma coisa para a Futaba e para o Morgana também. Eu também estava querendo fazer algumas compras. Então está decidido. Eu me pergunto o que o Morgana iria querer. Vamos lá. Cara, nosso grupo é o mesmo até fora do Japão. Eu não sabia que tinha um Big Bang Burger no Havaí também. É. Eles têm ficado bem populares no Japão ultimamente. Acho que eles estão querendo expandir. Agora que você disse. Eu leio um artigo recente sobre o sucesso da Kumara Foods. Ah, sim. A companhia dona do Big Bang Burger. Hum? O Kumara? Esse não é o nome do cara que está em primeiro no ranking do Fensite. Isso é verdade? Eu garanto. Eu não cometeria erro sobre esse tipo de coisa. Oh. Ok. Isso é um dispensável. Eu vou puxar um pouco do saco dele. Eu sei. O que é o problema? Hã? Qual o problema? Ah! Provavelmente isso não é nada. Apenas um rumor que eu ouvi sobre o Kumara Foods. Supostamente, todos os seus competidores no exterior sumiram misteriosamente. Deixa pra lá. Tenho certeza que só estão pensando demais. Os hábitos da minha irmã devem ter ficado comigo. Oh, sim. Ei, por que não tiramos uma foto juntos? Você sabe. Pra nos lembrarmos da viagem e tudo mais. Ha! Boa ideia. Cara, o céu ali tá cinza. É o Yusuke. Tenho certeza disso. Tenho certeza que você não quer aparecer. Obrigada. Relaxa, gente. Eu tiro essa foto. Apenas peço para que você se fixe que a composição está bem balanceada. Você pode não se preocupar com esse tipo de coisa por um segundo. Vai lá, Jack. Sorri... Não, eu vou ser o cara legal e não falar nada. X... Na foto o céu tá azul. Ok. Nós devemos ter um pouco de tempo extra. O que vamos fazer agora? Tem uma loja de conveniências lá na praia. O que você acha de ir lá? Cara, a gente acabou de sair de lá. Parece ótimo. Eu adoraria descansar um pouco. Tudo bem, então. Muito bem. Então vamos para lá. Espera. Vocês não acham que a comida aqui é um pouco salgada? Você deve estar certo. Ah, droga! Eu esqueci do meu protetor solar. Eu vou comprar um outro na loja de conveniências. Eu irei com você. Eu acho que precisaremos esperar que elas voltem. Eu tô tão entediado. Falando nisso. Você acha que os Tiffs que todo mundo tá falando por aqui somos nós? Seria incrível se isso fosse verdade, né? É, eu não disse isso porque provavelmente ele deve ter pensado que Tiffs seriam os ladrões por aqui. Mas é, real, seria. Eu não ouvi falar disso. Seria incrível. Nós já estamos por aqui, então. Por que não confirmamos esse caso? Oh, boa ideia! Vamos tentar perguntar por aí enquanto esperamos pela arena e pela Makoto. Ok, gameplay. É, gameplay. Beleza. Ah, acho que eu tenho que perguntar pra todo mundo que eu vejo. Ah, eu ouvi falar assim dos Funtos Tiffs. De fato, sou um grande fã. É incrível como eles chutam o traseiro dos caras maus. Eu me pergunto como eles roubam os corações. Ele de fato sabe de nós. Cara, é loucura como quantas pessoas sabem da gente. Isso é incrível. É mesmo o Ryuji? Vamos perguntar pra esse cara daqui. Funtos Tiffs? Ah, como os do Japão. Uou. Eu soube dele, sim, no noticiário. O que que tem? Ah, na verdade é só isso que queremos saber. Valeu. Ok. Menos um. E você, moça? Será que... Não, não é por você que eu quero falar, Ryuji. Será que... Você ouviu falar dos Funtos Tiffs? Funtos Tiffs? Eu nunca ouvi falar deles. Vocês são crianças do Japão, né? Esses Funtos Tiffs são pessoas especiais como os samurais ou o Geishas? Eu suponho que esse entendimento não seja necessariamente incorreto para uma pessoa de exterior. Ok. Ela não sabia. Bom, vamos falar com aquela garota que misteriosamente apareceu ali depois que falamos com aquela mulher. Hã? Ei. Ela não é um pouco fofa. Talvez devemos nos perguntar pra ela também. O tempo livre está quase acabando. Vocês não deveriam estar voltando logo? Ah, pfff. Conta você, garota. Por favor. Ah, sim. Falando nisso, o seu amigo loiro parecia muito animado no avião vindo pra cá. Hey, você é aquela garota que nós vimos regando as plantas. Desculpa por surpreender vocês. Eu sou outra aluna do terceiro ano que foi pedida para vir para cá com uma olheira. Eu aceitei o pedido para poder tirar a minha mente de algumas coisas. Mas eu não sabia bem como passar o meu tempo livre. Nós chegamos. Eu acho que já vou indo. Até mais. Foi mal. Fiz o que vocês esperaram demais. Hã? Aquela garota que eles estavam conversando agora. A conhecem? Não. Aquela foi a minha primeira interação com ela. Ela disse que é uma garota do terceiro ano. Assim como você, Makotsu. Uhum. Embora eu nunca tenha falado com ela. Ah. Parece que o nosso tempo livre acabou. Vamos para o hotel. O que você encontrou? Ainda trabalhando. Não consigo te dizer. Ela pode lidar com isso sem mim. Oh, muito. O que eu estou bom para é dirigir eles em mementos. Eu estou basicamente useless. Kitty, seu mambing está me distraindo. Se você tem algo para dizer, só põe isso. É nada. O que você estava dizendo? Deixe-me ir. Você se sente tão bom. Eu não. É tão lento e silky. É meio difícil acreditar que o fundo é um humano. Não me faz dizer isso de novo. Eu sou um humano. Você poderia não estar apenas assumindo isso? Eu tive as dúvidas sobre a minha mãe por muito tempo. Isso não é o mesmo. Eu entendo melhor que qualquer pessoa. Isso é verdade. Ah. Ah. Ah.